E aí, pessoal! Professor Cacil Souza, português na web, hoje para falar sobre o emprego da vírgula. Presta atenção a esses três casos de proibição. Não se emprega a vírgula entre sujeito e verbo. Não se emprega a vírgula entre verbo e complemento. E não se emprega esse sinal de pontuação entre nome e complemento. Por exemplo, o professor registrou as notas no sistema. Não há vírgula depois de professor, que é o sujeito. Bem como não haveria vírgula depois de registrou, que é um verbo que exige complemento. E se eu dissesse uma oração do tipo o professor é entendido no assunto, eu também não poderia gramaticalmente empregar a vírgula depois de entendido. Entendido em algo. Nome que exige complemento. Não há vírgula também nesses casos. Se você observar essas situações, na hora da produção do seu texto, você vai se livrar de muitos erros que podem perder muitos décimos valiosos. Um grande abraço e Português da Web volta em outra oportunidade.